O homem se assusta com a filha na escada, porém quando ele estava subindo para o andar de cima, de repente uma bola se move por conta própria bem na sua frente, lhe dando um susto ainda maior do que aquele que havia levado com a garota. Infelizmente não há tantas informações sobre o vídeo, mas seria isso uma verdadeira manifestação de algo sobrenatural. Por favor comente o que você acha sobre isso. Uma mulher recentemente compartilhou um vídeo muito estranho em suas redes sociais, onde ela diz que foi gravado pela câmera de segurança. Gente, muito obrigado por estar aqui, tap tap na telinha, e muito obrigado mesmo, meu amigo Kylie, pelo Hurtman, muito obrigado. Tá bom a qualidade, gente? Tá ok? Vocês estão gostando desse novo conteúdo que eu estou trazendo? Sou o primeiro streamer do TikTok a fazer isso, hein? Sou o primeiro, gente. Enfrente a sua casa, e que em certa noite algo muito estranho acabou sendo registrado. Obrigado, gente. Presta atenção. Presta atenção. Na gravação podemos ver uma mulher misteriosa andando do lado de fora da casa, se movendo lentamente até desaparecer por completo em meio à escuridão. A mulher afirma não saber...